O seu brilho é diferenciado e incomoda muita gente. Você provoca inveja. Tem gente que gostaria de ter a vida que você tem, ou melhor, gostaria de ser quem você é. Tem gente que quer a sua vaga no seu trabalho, quer ter a sua posição, quer estudar onde você estuda, quer ter a família que você construiu com a ajuda de Deus. Tem gente que inveja o seu carro, o seu cabelo, o seu cheiro, o seu perfume, até mesmo a sua fala, o seu jeito, o seu posicionamento, seus círculos de amizade, está amarrado e repreendido toda a inveja. Coloca o seu nome aqui e escreve a frase, Deus, me livre da inveja, eu quero estar orando e intercedendo por você. Deus vai quebrar o laço, Deus vai desfazer essa inveja, esse olho gordo. Você vai avançar, você vai prosperar. Começa a me seguir, clica nesse coração. Já observou que de vez em quando, seu cabelo começa a cair, você sente dores no corpo, arrepios constantemente, sabe, uma opressão, insônia, não consegue dormir, gente que fala mal de você pelas suas costas, continue brilhando. Vai dar certo sim, você vai conquistar, Deus vai restituir, você vai viver o amor tão sonhado, você vai prosperar. Pela fé, vai acontecer. Você crê? Compartilhe e já salva esse vídeo.